Fala galera, quarta-feira, loja Mundo dos Discos, ó, vou fazer um vídeo rápido dos discos que a gente tem disponíveis hoje na loja, o pessoal tá pedindo, tempo tá corrido, eu não tô conseguindo fazer muito vídeo, então fiquem de olho, agora só os discos, depois farei entre os outros peixes. Ó, comecei a liberar os filhotinhos de Red Royal, tá pessoal, cem reais cada filhote, eles são filhotes desse casal aqui, ó, coisa linda, que já estão ali de novo com desova, tá, estão filhotinhos liberados. Ó, nesse aquário aqui, ó, a gente tem dois filhotinhos de Blue Diamond, noventa reais, ó, temos aqui, ó, Pigeon, variação de Red White, banda, coisa linda, pessoal, deve ter uns 6, 7 centímetros, esses maiorezinhos. Nesse aquário aqui, ó, a gente tem basicamente pandas, tem o resto de turquesa, o Blue Turquesa aqui, ó, bem marcado, ó, qualquer peixe desse aqui, pessoal, 130 reais. Ó, vermelhinho, ó, bem marcado. Nesse aquário aqui, ó, Blue Turquesa e Red Turquesa, 130 a cada também, pessoal, cada peixe lindo. Aqui embaixo, a gente tem Red Malboro e Red Melon, 150 a cada. Ó, temos Red Melon e Red Malboro. Lindos, né? Nesse aquário aqui, ó, Yellow Pigeon, já são peixes um pouco maiores, tá, pessoal? Ó, esses Yellow Pigeon, estão 190 reais. Ó, tem aqui, tem ali. Agora, Red Turquesa, já deve ter uns 9, 10 centímetros. Coisa linda, 240. Blue Turquesa também, 240. Agora, Red Malboro, 250. E essa matriz aqui, ó, que era a matriz da minha criação, Snow Leopardo Macho Reprodutor, 420. Olha esse turquesa, que coisa linda, pessoal. 240 turquesa. Ó. Selvagem, 160 reais cada. Temos ainda, um, dois, três, quatro selvagens. Todos eles, ó, vou botar a mão pra vocês verem, ó. Comendo ração na mão, pessoal. Tá? Come ração na mão. Estão achando que eu vou botar comida que eu tô com a mão aqui, ó. Tá bom? Quem gosta de Aruanã, também tem aqui. Yellow Pigeon, 190. Estão brigando ali, ó. Olha como é que estão bonitos. Cada coisa é linda. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou, me manda o zap. Que a gente reserva mediante o pixel. Então pede que o motocon entrega. Melhor seria vir pra longe pra escolha pessoalmente, né, galera? Um abraço. Vamos junto. Amém.